E na mesma São Paulo, onde falta água para uns, outros já começam a utilizar o recurso de forma sustentável. O reuso já é adotado por aproximadamente 20% das empresas brasileiras. Hoje, nossa equipe foi conhecer as ações e sistemas implantados por uma academia e por uma loja de roupas. Apesar de ser uma loja de roupas femininas, o nome farm, fazenda em inglês, faz todo sentido. O lugar é repleto de verde no chão, na parede e até no telhado. Durante a construção do prédio de três andares, foi aplicada a técnica da permacultura. A ideia básica é compreender como funciona a natureza em seus ciclos e trazer esses mesmos princípios para o ambiente construído, seja ele urbano ou rural, com relação a cinco eixos, que são água, produção de energia, produção de alimentos, construção e economia. O terreno que abriga a loja fica em um lugar de baixada na Vila Madalena, zona oeste da capital. O lençol freático da região é muito alto e para aproveitar melhor a água, o designer ecológico Guilherme Castanha criou um sistema que conta também com a drenagem. A gente tem um sistema de drenagem abaixo do piso da garagem, ela leva para um poço. O poço desse poço, ela é bombeada por uma cisterna intermediária, que é o mesmo lugar onde chega a água da chuva, e daqui ela vai para um outro tanque, faz parte de um processo de tratamento, ela é elevada de novo, e de lá de cima ela atende vasos sanitários, limpeza e todo o sistema de irrigação aqui do prédio. Graças ao sistema que foi implantado em 2008, os donos da loja conseguem uma economia de 200 mil litros de água por ano. O reuso é feito em vasos sanitários, na limpeza geral e na irrigação das plantas. A água passa por esses canos amarelos e a irrigação é feita três vezes por dia. O investimento foi alto, mas com criatividade é possível iniciar algo com o mesmo propósito em casa. A gente poderia fazer inclusive o que a gente chama de jardim de chuva, que é uma escavação no terreno, vamos dizer, um canteiro que recebe essa água e a gente escolhe plantas apropriadas que possam viver na época de seca e na época de chuva sem precisar de irrigação. Foi com criatividade e sem consultoria alguma que Antônio Gandra realizou o sonho de uma academia ecológica. O projeto nasceu audacioso há cinco anos e meio, em um espaço de 3 mil metros quadrados de área construída. A arquitetura foi toda planejada para a economia de energia e água. O que era uma filosofia de vida, eu faço questão de frisar, é um bom negócio, né? Gera a economia de fato, né? Tanto na energia elétrica, na água. Hoje, no Dia Mundial da Água, várias ações sobre o consumo consciente foram espalhadas pela academia. A começar pela piscina. Uma raia foi interditada. Lixos devidamente desinfetados alertavam sobre a poluição de rios e mares. Dicas foram coladas nas esteiras e nas paredes. No vestiário, o chuveiro mais gastão foi interditado. Ampulhetas foram colocadas junto aos registros para sugerir um banho de cinco minutos. E para descontrair, uma brincadeira com a água do futuro. Quem procurou este bebedouro hoje, teve uma surpresa. E aí, cadê a água? Pois é. Foi uma brincadeira que fizeram aí. Mas eu fiquei sabendo hoje mesmo que é o Dia Mundial da Água. Achei interessante a iniciativa da Ecofit. Interessante a campanha. Mas eu estou com sede que eu faço. Vai ter que procurar outro bebedouro. É, o jeito, né? Boa noite! Boa noite! Boa noite!